Chegou um Impala 1996 do nosso cliente, o Pete, e hoje ele vem aqui pra decidir o que a gente vai fazer com esse carro. Fala aí, Pete. Tudo bem, Bill? Beleza? Ah, tranquilo. Te entregaram hoje, né? É um carro bacana, né? É, é sim, legal, né? O Impala 1996 era o carro dos anos 90. Até hoje ele é muito cobiçado. Um dos motivos é o motor V8 LT1 do Corvette, que era muito potente nos anos 90. Eu sei que você sonha com esse carro há muito tempo. Pode crer. Chegou a hora. Faz um tempão que eu queria esse carro. Eu tinha oito anos quando lançaram esse carro. Eu adorava ele. Todo mundo no meu bairro tinha. A gente cresce e continua gostando do carro que a gente gostava lá na infância. O que você quer fazer nesse carro, amigão? Eu quero fazer esse carro parar o trânsito. Eu quero ter um Impala mais bonito da cidade. Por isso que você veio aqui, né? Você sabe como é que é, né? Esse modelo existe há mais de 25 anos. E faz 25 anos que ele sofre personalizações. Praticamente tudo o que você pode imaginar já fizeram nesse carro. Mas eu tenho umas ideias boas. É claro que a primeira coisa é deixar pertinho do chão. Rodas 24 na frente e atrás. Mas não só isso. Rodas 24 por 15 na traseira. Rodas e pneus gigantes atrás. Um estilo bem da rua. Mas com uma roda grande da Billet. Perfil baixo. Vai chamar bastante atenção. Esse Impala vai ficar diferente de tudo que você já viu por aí. Pra criar um novo conceito, precisa criar um novo chassi. Vamos cortar o chassi logo atrás do banco traseiro e fazer tudo novo dali pra trás. E abrir espaço pras rodas Billet entrarem debaixo da carroceria. Eu adoro esse carro na cor preta. Tem tudo a ver. A gente dá uma geralzinha na pintura, nos para-choques, nos faróis, no capô. A gente elimina esse ressalto. Isso era moda uns 20 anos atrás, mas nada a ver agora. É, tô ligado. Por dentro. Ué, não tem interior. É, eu arranquei tudo quando eu comprei. Eu ia fazer um novo, mas eu nunca tive paciência, sabe? É, já que vai fazer um projeto exclusivo por fora, por que não fazer um interior especial totalmente personalizado, né? E eu tenho a galera certa pra isso. Pode crer, eu sei. A equipe do John vai pegar esse interior e fazer um projeto como você nunca viu. Calma, anos 90, com visual de 2021. É, isso aí. Esse carro vai ficar de parar o trânsito. É o que eu quero, Bill. Pode mandar ver. Nos anos 90, esse Impala era o carro. Era o sonho de qualquer moleque. Agora, anos depois, essa molecada cresceu e quer comprar o carro dos sonhos pra colocar na garagem. E esse sempre foi o sonho do Pete. Não tem nada melhor do que fabricar o sonho de uma pessoa e dar de presente pra ela. O Pete quer inovar com esse carro. E é exatamente o que a gente vai fazer. Vamos eliminar as modificações feitas nos anos 90, como a soliência no capô e... esses bordados nos painéis das portas. E criar um novo estilo. Um novo visual. A ordem do dia é começar do zero. Está bem detonado, hein? Uhum. Olha, está saindo com a mão, cara. Eu sempre curti muito esses Impalas enormes. Já fizeram praticamente todo tipo de personalização nesse carro. É, mas todos ficam com a mesma cara. O Pete quer que esse carro pare o trânsito. A gente vai fazer um projeto diferente, como ninguém nunca viu por aí. Isso não é um bom sinal. Vai dar muito trabalho. Sempre dá trabalho. A primeira coisa é desmontar a traseira inteira. Escapamento, tanque de gasolina. A gente cortou o chassi e estreitou o eixo traseiro. A gente faz um subchassi e solda no chassi original de fábrica. Beleza. Depois, a gente instala uma suspensão a ar. Ah, é? A gente vai colocar rodas 24 por 15 na traseira. E pneus com 400 milímetros de largura. Vai ficar... Pneu que não acaba mais. Então vamos socar o carro no chão com pneus de 400 milímetros. O eixo vai ficar dessa largura? É, praticamente. Esse carro estacionado vai chamar a atenção de todo mundo, sacou? Com certeza. Um visual que não existe por aí. O eixo estreito, mais estreito pra caber as rodas e socar a carroceria no chão. Vamos cortar o eixo traseiro até aqui, trazer as rodas até aqui e eliminar o banco traseiro. O John e o pessoal do interior vão embolar alguma coisa legal pra encher o pouco espaço que sobrar. O lado bom é que não tem interior. Legal. Então já dá pra começar a cortar. Se é pra ter um embala, ele tem que ser preto, tá ligado? Vai continuar preto. Esse é o modelo 96. Então dá pra sentir a idade. A gente dá uma geral na carroceria, nos para-choques, uma grade nova, paróis, pra deixar ele lindão. Cês tão prontos? Bora lá. Pode ir. O John e o Jamie estão arrancando a suspensão pra cortar o chassi atrás do banco traseiro até o para-choque. A gente vai fazer um sub-chassi novo pra acomodar as rodas enormes 24 por 15. Pronto? Vai. Um, dois, três. E isso aqui é lixo. Antes de abrir espaço pras rodas grandes, o Júlio vai arrancar o vidro traseiro. Você tem que soldar alguns parafusos que prendem o vidro. Depois aí eu começo a cortar o vidro. Não era pra ser desse jeito. É pra ser um trabalho fácil. Ah, olha isso. Ô, senhor Bill, pode vir aqui um pouco? Descobri o problema que tá dando aqui. Encheram de massa, ó. Nossa. Alguém conseguiu passar a perna. Na época, o Impala era caro pra maioria das pessoas, mas uma ex-viatura policial custava um terço do preço de um Impala. Faz o que for preciso pra tirar esse vidro daqui e depois a gente vê o que faz. Alguém pegou um Caprice e tentou transformar num Impala. O Caprice tinha carroceria quase igual, com algumas diferenças bem sutis. E uma das diferenças era o vidro lateral traseiro. O Caprice tinha um vidro traseiro triangular. O Impala tinha o mesmo vidro, mas arredondado aqui atrás. Caprice? O Impala. Trabalhinho bem porco, pra não dizer outra coisa. Todo projeto vem com uma história. E algumas histórias são mais interessantes do que as outras. O que é isso? Isso é um buraco de bala. Em apenas 10 minutos, a gente descobriu que não é um Impala de verdade e passou por um tiroteio. Esse não deve ser o único buraco de bala. Conserto mal feito ou buraco de bala? Os dois. Ninguém sabe o que vai aparecer quando começar a cortar o resto.